Oi gente, hoje eu vou trazer aqui pro canal mais um vídeo de rodar a vinheta Então gente, hoje mais um vídeo de make Vocês ignoram que eu tô com a rinite atacada Tô tossindo A voz de gata é meio estranha E hoje o vídeo de make é a make de centímetros Tô aqui com uma réguinha de centímetros, né? De 20 centímetros E o que vai acontecer nesse vídeo? A cada produto que eu for aplicar, eu vou medir Por exemplo, a base Aqui a base, eu vou usar essa base aqui hoje Vou ver quantos centímetros ela tem, a embalagem E vai ser a quantidade de gotas que eu vou aplicar Aí se eu for passar a sombra, eu vou ver a quantidade de centímetros que tem na embalagem da sombra E vou passar a quantidade de pinceladas de acordo com os centímetros do tamanho da embalagem Deu pra entender? Acho que deu Então sem muito rolou Vamos começar pela base Vou usar essa base aqui É uma amostrinha de base do Boticário Ela é da linha Intense Mate Superfix Ela é da cor claro médio 1 É a minha cor E vamos medir Aqui eu vou do zero Até aqui no finalzinho dela Ela tá dando sete centímetros e meio Então Iremos aplicar sete gotas e meia Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E meia Vamos dizer que essa aqui do nariz foi meia Eu vi esse vídeo No TikTok Eu vi uma moça no TikTok fazendo Eu achei bem interessante E quis trazer aqui pro canal Eu amo vídeos de desafios assim E Sete gotas eu achei que foi bem pouco Pra espalhar em tudo o rosto Vai ficar uma base bem superficialzinha Não vai ficar rebocão nem nada E Se vocês tiverem alguma ideia De vídeo Assim de desafio Podem comentar Aqui embaixo Que eu posso tentar trazer Gente eu amei a cobertura dessa base Primeira vez que eu tô usando ela Mesmo tendo usado pouco Eu amei a cobertura dela Super Cobriu A pele Agora Meu corretivo Acabou Não vai dar pra não fazer Quase nada com ele Mas vamos lá Corretivo tá aqui Vamos ver quantos centímetros o corretivo tem Do zero até o doze Então são doze pinceladas de corretivo Como meu corretivo tá no fim Três Já foi três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E doze Doze pinceladinhas de corretivo Vamos espalhar Eu Amo esse corretivo Esse corretivo da Avon Maravilhoso Então Corretivo Aplicado Vamos agora Pra Pra É Pensar Pra sombra Vou usar Essa paleta aqui Então vamos ver quantos centímetros ela tem Ela tem Dezoito centímetros Dezoito Então vamos passar dezoito pinceladas Deixa eu ver que cor Vou passar um laranja Vamos lá Uma Duas Três Eu vou dar as paladinhas Gente Já foram três Quatro Cinco 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 Vamos lá Seis Três Ai gente Tá difícil Sete E oito Esse lado já foi Agora temos que passar Oito também aqui Uma Duas Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E agora pra finalizar Nove E aqui nove também Nove Dezoito Dezoito passadas De Dezoito Ficou Super Cheguei Agora Vamos pra Máscara de cílios Eu gosto muito dessa aqui Então Vamos lá Dezoito Ela tem Doze também Doze Então Vou passar Seis aplicados Seis aplicadinhos Em cada lado Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Uma Doze Três Quatro Cinco Seis Seis aplicadas De máscara Agora Delineador Vamos ver Delineador Delineador Tem treze centímetros Então Vamos Lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Meu Deus Eu olho com uma gota Nove Dez Onze Doze E treze E treze Basicamente O delineado Foi Treze Agora Vou passar O blush O blush Essa Paleta Que eu uso Então Ela tem Dezoito centímetros E meio Vou passar O blush Com O dedo Mesmo Para não Ficar Tão Marcado Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez 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 Onze Doze Treze Quatroze Doze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Não era nem dezenove Era dezoito e meio Olha esse blush Misericórdia E agora Gente Vamos Com o iluminador O iluminador Que eu uso Esse potinho Aqui Ele tem Três Centímetros Aqui Três Centímetros Não sei se vai dar Pra vocês verem O três Tá aqui Três Quatro Três Centímetros Então São três Passadinhas Eu vou Com o dedo Também Uma Duas E três Agora Vamos finalizar Com o batom Eu vou aplicar Um gloss Não tá aqui Já volto Vou aplicar Esse gloss Aqui Vamos ver Quantos centímetros Ele tem O gloss Tem Ai Onze centímetros E meio Então São onze Passadinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Nove Dez Onze E meio E meio Foi isso mesmo Que era A medida dele É onze e meio Então Nós aplicado E basicamente Isso que eu faço Na make Eu acho Não tem Muito O que passar Mais aqui não Meu pó Acabou Então Não tem O que passar Basicamente Foi esse Resultado Da make Deixa eu ir Numa luz Diferente Para vocês Verem melhor Como ficou Gente Olha esse resultado Meu Deus Que isso horrível Eu tentei amenizar Com um gloss Mais simples Para não ficar Tão Mais chamativo Mas esse laranja Que eu escolhi Esse laranja Que eu escolhi Ficou muito forte Meu Jesus E o blush Olha a quantidade De camadas De blush Meu Deus Foi muito forte Péssimo Não usaria Essa make nunca E o gloss É melano De tantas camadas Me diz aí O que vocês acharam Do vídeo Porque igual Uma doidinha Mas Espero que vocês Tenham gostado Se vocês tiveram Alguma outra ideia De vídeo De maquiagem De desafio Comenta aqui embaixo Que eu posso Tentar trazer E se gostaram Do vídeo Já sabem Deixem o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Compartilhem esse vídeo E fiquem todos com Deus Beijinhos